Música Estamos de volta com o Religário, hoje eu recebo o filósofo Luiz Felipe Pondé. Nós estamos conversando sobre o livro recentemente lançado, os 10 mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé. Eu deixei no primeiro bloco, Pondé, a pergunta sobre como os ateus têm recebido as suas reflexões, essa perspectiva do ateísmo místico, como tem sido? E assim, ao contrário do que eu falava para você sobre a recepção dos religiosos, a recepção dos ateus é mais, digamos assim, resistente. E eu acho interessante, uma vez inclusive eu recebi um e-mail de um leitor da Folha, que se dizia ateu, e ele falava para mim uma coisa muito engraçada, que lembra um filme antigo, do começo dos anos 2000, chamado O Último Samurai, com o Tom Cruise, em que o Tom Cruise tem aquela crise com o exército americano, problema com os índios, no século XIX, vai lá para o Japão e tem toda uma história. E aí o coronel dele, que participou dos massacres e tal, que é um sujeito meio boçal assim, ele vira para o Tom Cruise e fala assim, eu não entendo o que há com você, que você parece odiar tanto o seu próprio povo. E essa pessoa, ela dizia assim, eu não sei o que acontece com você, que você parece desprezar tanto o seu próprio grupo. Se referindo, não lembro mais qual era o contexto, alguma coisa que eu escrevi na coluna, como se cobrasse uma certa deferência, uma certa adesão aos grupos do ateísmo militante. E eu conto isso pelo seguinte, porque, primeiro essa coisa de achar que tem que ter uma adesão ao grupo, tudo bem, isso deve ser uma herança evolucionária, de bando, que a gente tem. Mas assim, os ateus, em geral, eu divido os ateus entre ateus militantes e ateus não praticantes. Então, assim, os ateus militantes, que normalmente a maioria, eu tenho a impressão que a pessoa chega ao ateísmo com um esforço muito grande e chega ao ateísmo como uma forma de briga com o pai, certo? Tem problema com instituição, tem problema com autoridade, eu estou fazendo uma análise bem psicológica, mas é assim que eu penso mesmo, nesse sentido. Então, a pessoa chega ao ateísmo como o resultado de um grande esforço e uma atitude muito reativa a qualquer existência, no caso de um ser absoluto e tal. Então, esses ateus, que pelo menos é a maioria do que eu conheço, reagiram e reagem muito mal, como têm reagido ao meu trabalho em momentos em que também apareceu alguma coisa nesse sentido teológico, como se fosse uma espécie de traição da causa. E como eu não tenho causa, isso é uma coisa que também normalmente gera problema, porque a gente tem uma ideia de que todo intelectual tem que ter uma causa. Eu já acho que as causas atrapalham a vida intelectual, é o contrário. Então, cobram de mim, assim, agora os ateus não praticantes, não. Esses entendem, eu acho, na realidade, Flávio, assim, o ateu militante é alguém imaturo, falando no sentido psicanalítico, né? Alguém imaturo. E, nesse sentido, eu acredito que, pelo menos, a maior parte de religiosos com quem eu convivo, com quem eu discuto essas coisas, claro, me parece pessoas que têm um trajeto mais longo, uma reflexão maior, e, inclusive, por conta de toda a crise da religião, da fé, a crítica, o cristianismo e tal, talvez tenham desenvolvido mais músculos de maturidade para lidar com essas questões. E o ateu militante é aquele adolescente que acha que pode julgar todo mundo. Sim. Wanda, quem você escolheu, assim, como companhia para esse livro? Há um cineasta, escritores da filosofia, da literatura russa? Como é que você apresenta essas companhias, né, aqui no seu livro? É, essas companhias, começando, assim, pelo Kislovski, pelo cineasta polonês, é porque esse livro, ele é muito fruto de um curso que eu já dei duas vezes em São Paulo, um curso em cima da série do Kislovski, chamada Decálogo, né, para a TV polonesa, que é uma série feita, que foi ao ar na segunda metade dos anos 80, na Polônia, e passou aqui no Brasil várias vezes e tal, e que é muito acessível hoje em dia, seja em box de DVD, seja pela internet, onde ele tem um capítulo para cada mandamento e ele faz uma reflexão do seguinte ponto de vista, em que medida os dez mandamentos falam conosco hoje? Esse é o espírito do livro, né, digamos assim, o caráter contemporâneo dos Dez Mandamentos. Então, nesse sentido, eu o escolhi porque ele sempre esteve comigo na minha reflexão sobre os Dez Mandamentos. Então, eu falei, olha, na hora que eu vou escrever um livro desse, eu não posso deixar de conversar com o Kislovski também. Agora, os filósofos, gente como Nietzsche, por exemplo, que o Nietzsche foi o primeiro filósofo que me marcou na graduação de filosofia, né? Então, digamos assim, foi o primeiro filósofo que eu li sistematicamente. O primeiro filósofo que eu li e disse assim, será que eu sou nietzschiano? Não é o que eu penso hoje em dia, mas assim, então, um é um filósofo, eu aprendi muito com o método do martelo do Nietzsche, certo? Essa espécie de fúria nietzschiana, de ir para cima da coisa e demolir, bater, 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 bater. Então, o Nietzsche também, ao mesmo tempo, a sensibilidade que o Nietzsche tem para o que ele chama de religião estética, ou o que a gente chama de religião estética a partir do Nietzsche, que tem muito a ver com a ideia de ateu místico, certo? Esse conceito absurdo aí. Então, o Nietzsche foi sempre um parceiro natural em muitos livros que eu escrevo, inclusive desse. Inclusive, no sentido que eu digo no livro, que às vezes eu tenho a impressão que você está de fora da crença institucional, é mais fácil de você lidar com Deus, no sentido de entender o conceito, entender a narrativa, entender o que está embutido dentro dessa tradição. Girard fala de Nietzsche como um dos maiores teólogos. Então, exatamente isso. Eu acho que o Nietzsche tem uma experiência estética do que significa essa realidade cósmica e o estar jogado no mundo, e essa luta contra o sacrifício e contra a agonia, que ele foi um convidado, digamos assim, natural. O outro autor muito importante no texto é o Dostoiévski. Esse é outro que eu já transito há muito tempo com ele, já escrevi um livro sobre ele. E o Dostoiévski, para mim, como disse o Di Ali no seu último filme, o personagem lá, o professor de filosofia do homem racional, esse cara sacou tudo. É a impressão que eu tenho do Dostoiévski. Eu até hoje trabalho ele em sala de aula, o Nietzsche também com os alunos. E a perspicácia do Dostoiévski, inclusive para perceber que, no fundo, o niilista é um sujeito que não consegue confiar no mundo, eu acho insuperável. Ao mesmo tempo que ele tem compreensão teológica, ele tem compreensão psicológica, filosófica. E aí tem também autores como Berdiaev, que a espiritualidade do Berdiaev me encanta muito, como ele percebe essa separação entre o que ele chama de patrimonial e a agnose espiritual, que seria fora do registro patrimonial. O Kafka, que está muito junto de mim no décimo primeiro mandamento, por conta dessa percepção de como a esperança é uma coisa difícil de ter. Então, aqueles que me acompanham no livro são, na realidade, autores. O Nelson também aparece aqui ali. Quer dizer, são autores que me acompanham sempre. Eu sou, de certa forma, muito fiel a quem me acompanha. Sim. Como é que você associa a dimensão estética e moral no livro? Então, eu tenho aquele pecado típico que acusa o próprio Nietzsche e o próprio Dostoiévski, quando ele diz que a beleza salvará o mundo, eu sofro daquela acusação típica que é você estetiza a vida, que é uma acusação muito comum. Mas eu não consigo não fazer isso. Quer dizer, eu não consigo não ter consciência da crítica que o Nietzsche fez à moral e a demolição que ele fez à moral. Eu não consigo acreditar na fundamentação transcendente da moral. Então, no livro, eu resgato as virtudes morais pela importância que elas têm na construção do sujeito, pela importância que elas têm no amadurecimento do sujeito. Então, não como valor moral em si, porque eu acho que isso não sustenta ninguém, mas porque isso faz parte de um processo do ser humano, assim como ele tem necessidade de respirar, ele tem necessidade de confiar. Então, eu acabo fundamentando a ética tanto numa necessidade estética do bem no mundo, da confiança no mundo, quanto numa necessidade psicológica do sujeito. Sim. E em que medida o problema do niilismo vai atravessando esse modo de considerar essa relação? Para mim, o niilismo hoje é quase uma espécie de controle de qualidade do pensamento. Grosso modo, eu diria assim, eu só confiaria num teólogo niilista. Quer dizer, eu acho que o niilismo é um pressuposto porque ele garante que você não está, na realidade, hipotecando Deus a serviço do seu terror diante do nada, ou da vida, ou seja lá do que for. Então, eu vejo o niilismo como uma espécie de... Como eu vi a epistemologia, na época que eu estudava epistemologia, o pós-autorado sobre isso. Eu vejo o niilismo como uma espécie de luta marcial assim. Nós vamos continuar essa conversa no próximo programa. Pondé, obrigado por continuar conosco. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página, que está em www.pucminas.br Um agradecimento especial ao Centro Loyola, que nos recebeu hoje para esta gravação. O Religare fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, conhecimento e religião. Legenda Adriana Zanotto